Eu te correguei Aí a professora chamou o que eu não quis É por isso que eu não saio pra vocês que falem Quem? Quem? Gente, como é que vai ter respeito um demônio desses? Que tem aquelas, né? Gente, eu tô falando de outras pessoas Não, falando de gente que eu conheço aí Tem aquela professora Ela chega de manhã e já combina o negócio Ela chega de manhã e faz assim Resumindo Traduzindo, aliás, né? Quer sair no parquinho? Vamos junto? Não, porque a gente ajuda uma ou outra Não, não, não Aí chega lá no parquinho É 880 Aquela que é ir pra zona Aquela que acha que brincar é deixar fazer É deixar livre Então, ela chega lá no parquinho e fala Vai, professora, vai, 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 vai Vai, vai, vai A minha cadeira senta aqui Fala, Luísa, vem aqui Olha só Ó Ó Ó Ai, amiga, sabe o que eu tô fazendo? Tô vendendo a vão agora Porque não tô, né? Tem também E a criança tá se matando Ela tá nem aí Porque a criança é esperta, né? Tem uma coisa que tem que aprender com criança Ela tá escorrendo Não, olha a professora Ela já fala A pessoa não tá nem aí, gente Ela pensa Vou só confirmar Ela sorrera de novo Não, 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 não A gente, a professora não tá olhando Não, não, não Aí ela começa a escorregar de peixinho Aí ela quer escorregar de cosca Aí ela tem que escorregar Ela quer subir Aí ela chega lá em cima Dos corregadores E fala assim Vou pular Aí a professora fala aqui Desce aí